Oi, gente! Eu sou a Camila Loures e esse é o meu, o seu, o nosso canal! Ela joga, ela joga só de sacanagem, ela joga, ela joga, ela joga... O dia de hoje é dia, Jara, é porque Daily Vlog é o dia, gente. Nós vamos andar de barco! A galera tá aqui toda animada. Estamos aqui na férias da família Loures em Cancun. Olha só, se você não está acompanhando, vai assistir todos os vídeos que tá muito legal. Tá rolando Daily Vlog, tá rolando desafios, tá rolando experimentando coisas do México. Então vai assistir, tá rolando 24 horas. Enfim, tem muito conteúdo legal com essa galera linda. E agora a gente vai andar de barco aqui, cara. Nossa, que delícia! Gente, isso aqui tá muito nossa série, amiga! Gente, vocês não estão entendendo, vocês não estão entendendo. Eu e a Ana estamos viciadas em Outer Banks, que é uma série de barco, assim, ó. Aí a gente chega assim, ó, a gente fala, ai, meu Deus, é Outer Banks. Enfim, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de dedicação para não perder nenhum vídeo. Se perdeu, faça uma maratória, Camila Loures, temos três vídeos por dia! Meio dia, quatora, sete e meia! Sábado e domingo! Sábado e domingo! Bora pro barco! Oh! Falta um casal, um casal! Oi! Eu acho que só é o casal. Vamos lá, Lucas não tá aqui, ó. Vamos lá! Ando! Nossa! Pelo mar, ele é alto! Caraca! Chegamos, gente, no nosso barco! Olha isso, que maravilha! Bora lá conhecê-lo, partiu fazer a tour. Ó, você chega aqui, ó, tem que deixar seu chinelo aqui dentro da mochilinha, tá vendo? E aí, obrigada! E aí você entra aqui, ó. Ó, réplica o nome. Aí a gente entra aqui, ó. Nuf! Tem uma sala aqui, olha! Tamanho! Cabe a galera toda aqui, ó. Você tá sentando aqui, ó, jogando um pouquinho. Na moral, a gente veio trazer do baralho, hein, esquecemos. Na moral. Aí aqui, ó, tem um motor, né? E aqui dentro, ó, tem uma casinha. Vamos ver aqui, vamos ver aqui. Uma casinha ou uma mansão? Ó, meu pai tá aqui, tem cozinha. Oiê, tudo bem? Ó, o que que é isso aqui? Isso aqui é o quê? Tipo uma sala? Tipo uma sala, aqui também é uma sala. E aqui, ó, um quarto, mano. Ó, que da hora. Aí tem o banheirinho. Aqui. E é o mesmo? É o mesmo, é o mesmo banheiro. Topíssimo! Nossa, aqui embaixo faz calor, hein? Aqui embaixo tá quente, quente, quente. Aí embaixo já tem a sala, já. Agora, vai lá na frente, Luiz, e mostra pro povo. Eu tô com preguiça de ir agora. Depois eu vou. Vai lá. Você vai por aqui, pela lateralzinha. Nossa, é um, dois aqui pra eu cair lá embaixo. Nossa, mas eu, eu já fui indo em umas lanchas, uns barcos. Mas não era grande igual esse aqui não, velho. Tipo, a frente em si. Porque tipo, parece que a frente, a impressão é que a frente é maior do que a parte de trás, tá ligado? Isso é louco, mano. E aí aqui, né, é a ponta. Ó, esse aqui já tá saindo. Foi na frente. Nem sei quem é também. Nossa, o mar aqui é bem estreito, viu? Estamos aqui com os sidérios, gente. De conexão Caribe. E aí ele tava falando que aqui, ó, é a lagoa. Nós saímos aqui agora, né, da lagoa. E vamos em busca do mar. Mas aí aqui na lagoa tem o quê? Mano. Caraca, velho. Mas em Tubar também tem tubarão, não tem? Esse bar Caribe tem tubarão, meu filho? É, isso é verdade. Porque a gente vai chegar numa água ali e quem me acompanhou em fevereiro viu. A água é transparente. Aqui, ó, não dá pra ver nada. Olha só. Eu não pulo. Ô, Juju, mostra aí o que que você trouxe. Kit Mergulho. Ah, o pé de pá. Olha isso, gente. Olha isso, gente. Fazer umas fotos bem assim, sua mergulhadora profissional. Arrasa. Quase afogada. É isso. Ó, gente, agora acabou a lagoa, né? Que é o canal. E a gente vai entrar no mar. Ó. Gente, olha que fenomenal isso, velho. É o Snapping de pirata, velho. Me lembra muito Piratas do Caribe, velho. É o filme Fave de vida. Vamos assistir hoje a noite quando a gente chegar na casa Piratas do Caribe? Anima, anima, anima. Olha isso, mano. Olha isso. Você vai ter um Jack Sparrow ali, velho? Aqui, velho, aqui. Ah! Eu errei de barco. Vazou, vazou. Não, ele tá aparecendo mais aqui, ó. Tá aparecendo mais ele mesmo. Olha, que doido, mano. Caraca, é fenomenal isso. Não, vem de barco louco. É, velho. É muito doido. Caramba. Olha o look dele. Eu adoro o meu logo deles aqui, ó. Da Louis Vuitton, vestes. Eu adorei, amigo. Pato de natação, espécie de bota. Não, se no 24 horas o Joãozinho ficou 10 horas naquele mar, olhando embaixo, imagina aqui, com esse pé de pata agora. Não, é que agora é que o Joãozinho quer fazer um cara mais longe de um outro. Mas o Joãozinho, eu acho que ele não sabe. Ah. Por que que os nadadores profissionais, eles ficam de costas e eles caem pra trás? Ah, é. É muito bom. E é de jeito. Porque é pra cair mais rápido, velho. Não, é porque se cair de frente, você cai pra dentro do mar. Ó, tá chegando um azul bonito, gente. Se liga. Esse já é maravilhoso, né? Mas eu tô falando daquele lá, ó. Ó, aquele ali, ó. Aquilo, gente, parece uma tinta. Vocês vão ver. Olha isso, gente. Olha a diferença. É, uai. Olha aquilo, velho. Como que faz? Eu não entro na minha cabeça, tipo, a partir daqui é a mais escura e a partir daqui, é claro, tipo, não faz sentido. Parece que derramou tinta, né? Ah, sim. Olha isso daqui, gente. Olha, olha a divisão. A divisão. Hã? Não sei. Você acha, Glenda? Que é por causa da profundidade? Chaco? Das algas. É por quê? Por causa das algas? Ah, olha isso. Mano, não tem condição, gente. Sempre que eu vejo, eu vou achar fenomenal isso. Olha. A gente falou que é por causa das algas, mas tem água lá e a água nisso. Olha isso, mano. Que coisa linda. Que coisa linda. Tá, velho. O bom é que a gente consegue ver se tiver tubarão, né? É, exatamente. Olha isso. Mano, tem gênia mesmo com o olho, tipo, a sentir o olho aberto. Isso é o leal. Olha o balão de quem matou Sarah, gente. Se vocês quiserem, a gente vai nele, hein? Ó. Comenta aí bastante. Eu nem sei se tá dando pra ouvir, gente, porque tá batendo muito vento e deve tá... Shhh. Acho que vai pegar lá, mas olha a lua lá, que doido. Tem boa. Ó, que linda. Ó. Deu pra ver. Olha que doido esse balão, velho. Olha que bonitinhos. Ai, o seu pai tá dando comida pra ele, amiga. Ai, ela. Não, você tem que ver. Você tem que ver, Su. Quando nos tiraram do churrasco, no meu aniversário, em fevereiro, a gente levanta a carne e as vêm e pegam na sua mão. E eles não machucam, né? Eles só pegam a carne. É, e passa. Gente, olha essa água, cara. Caraca. Eu quero entrar. Só quero tirar minha foto. Quando nós parar, vou tirar minha foto. E aí vou entrar. Chegamos aqui na primeira parada. Olha essa água, vai. Luiz vai pular, mano. Toma cuidado, Lu. Vai, Luiz. Vai, Jack Sparrow. Vai, Jack Sparrow. Vai, Jack Sparrow. Você quer ir? Então vai. Vai, eu vou dar foto pra cima. Oi, Jack. E aí? Oi, Marcos. E aí? Vai ficar no chão. Olha, é um lugar muito gostoso. Ai, que delícia. Vai ficar no chão? Eu acho que não. Já vou, já vou. Só vou fazer a minha fotinha. Oi, Jack. Oi, Jack. Oi, cara. 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 Ó, o povo foi mergulhar. E aí? Foi legal? Nude demais. Dá pra ver tudo. Dá pra abrir o olho dentro dessa água. Eu já tirei minha foto, mas eu não vou mergulhar aqui, porque agora nós vamos pra outro lugar, né? Agora nós vamos pra outro? Praia do Norte. Praia do Norte agora. Essa daqui é qual? Ponta Sul? Só pra praia do Norte. Ponta Sul. E agora a gente vai pra Praia do Norte. Praia da Morte não, né? Praia do Norte, menino. Credo. Praia da Morte não. Tá barrado. A Juju tá fazendo umas fotos lá agora da Glentinha, e depois vai tirar da Águia. Já tirou a sua? Já. Já tirou a sua. Será? Não sei o Insta, vai. É, vai tá no Insta. Galera vai no Insta. Só pra não. Ó. Bom, gente, seguinte. Eu vou trocar de roupa agora, porque esse daqui, ó, eu peguei só pra essa foto. Porque ele é muito desconfortável pra ficar nadando e tal. Eu vou botar o outro agora, porque eu vou tirar uma foto também mergulhando. Aí eu vou mandar biquíni. A gente trouxe luca até pra lancha, gente. Olha, gente, essa é a casa do Rick Martin. Sabe qual a música que ele cantava? Qual que é a música que ele canta famosa? É a escola, né? Ah, aquela com uma luma. Vamos barrar relações. A lanchinha do Rick Martin, ó. Que isso. Chique, tá? A gente tá indo pro outro lado agora, de uma ou outra praia. E aí, nessa, nós vamos ficar mais tempo que nós vamos fazer churrasco. Caraca, vem. Pera aí, vai bater, vai bater. Vai bater, vai bater. Vincenicórdia! Caraca, gente. Ufa, ufa. Olha aquele lá, mano. Olha, tá tocando a Anitta. Que legal, Brasil! Ó, tá saindo carninha. O Lu trouxe pra mim. Segunda parada. Agora nós vamos pular. Ó, tá pedindo. Só que agora também tá saindo churrasquinho, gente. Tá bom demais, gente. Nó. Eu tô atuando aqui meu biquíni? Não, não, não. Tá sinistro, galera. Tá muito bonito, né? Ó, o sol foi embora um pouco, né? É. Não, não tem como ficar ruim, não, gente. Só tá muito boa, mano. É isso, é isso. Então vambora. Então vambora. Eu vou pular agora. Vou com a GoPro. O Luiz já tá lá, ó. O Luiz tá até de pé de pato, mano. O cara virou mergulhador já. Tem carne, meu filho. Você tá aí nadando que nem peste. Aí tá perdendo. Vai lá, vai lá. Vai mesmo. Porque aí sobra a carne pra nós. Porque nós estamos aqui, ó. Suave, ó. Tem asinha. Mas aqui é o mar do Caribe. Pode ter tesouro ali. Vocês acham que o tesouro. Verdade. Ó, vou falar com isso. Vou ficar procurando. Até, tipo assim, a gente ir embora. Boa. Estamos na rota dos piratas. Aqui passavam os navios piratas. Vocês têm que achar o tesouro. Demorou? É a missão de vocês. Se a gente achar o ouro, a gente apaga a viagem toda, vai. Não, a gente compra Cancun. Tá bom? Tá ótimo. Vai lá, um, dois, três, enfim, achar o primeiro ganha. Pera, os meninos parecem criança que vê piscina e fica na piscina o tempo todo. Aí depois eles vão apagar e ficam fome. Pode ter certeza que quando a gente vai voltando ele não tá todo mundo óbvio. Todo mundo dormir, né? A gente vai ficar lá o quê? Vendo as borboletas migratórias. Oi, gente. Quem tá acompanhando os daily vlogs, tá vendo que a gente tá assistindo aí o mundo do planeta. Uma vibe assim. Hoje a gente vai assistir já borboleta. Inclusive, galera, tem que acompanhar todos os vídeos, entendeu? Não é assistir só um, tem que assistir todos sem entender tudo, entendeu? Pra parecer que vocês estão aqui mesmo, entendeu? É isso, é isso. Ô, gente, o Jean que sangrou, vem aqui, sangrou. Aí eu tô falando com ele que vai tombar e chamar tubarão. Ô, gente, não deixa o Jean que toma nada com você não. Ele tá sangrando, vai chamar tubarão. Sai fora, moleque, fica aí. Não, não, você não vai entrar agora, não. Esquece. Ah, filho, se o tubarão vier, eu bato nele. Nossa, ele jurou. Três, foi. Entramos! Gente, o temporal foi, nosso favor. Mas mesmo assim não choveu, graças a Deus. Não, mas foi um pouquinho. Deu pra todo mundo tirar foto, né? É. E a água é muito gostosa, mesmo com o tempo assim. E olha, gente, é rasa aqui, ó. Ó, tô dando pé. E ela tá comendo de tubarão. Ó, gente, depois do nosso planeta, a gente tá assistindo os vídeos de bar lá, ó. Tô dando do tubarão. A gente não tem tubarão, não, só cação. Que é o filho do tubarão. Entendi. E temos aqui o filho do Jack's Pearl. Vai lá. Quero ver seu pulo, vai. Vamos lá, vamos avaliar o pulo do Luiz. Ó, Camis, ó o pulo do Luiz, ó. Vamos avaliar. Ó, eu vou tentar pular o mais longe possível. Caraca, o nele. Caramba, do nada. Do nada um pelicano. Que isso, velho? Ele tá nadando de boa aí, velho. Ele tá indo drossando. Vai pegar vocês, vai pegar. Oi, ele nada rapidinho, não vai. Ele vai pegar vocês. Não, 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 não. Vai lá perto dele, vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Ai, meu Deus do céu. Ele é o do Felps? Felps, 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 Felps. Mano, ele ia atacar vocês, eu acho. Ele foi a partir da água. E foi embora, foi embora. Vai seu pulo, vai. Tá todo mundo esperando. Tá todo mundo? Como que é o pulo dele? Qual nota? Qual nota? A da barriga ou fora? Eu dou nove pela porta de contato. Sete. Que é seu número favorito? Eu dou dez, eu gostei. Eu dou o número favorito, velho. Família Loures, Família Loures, Família Loures. Bom, gente, seguinte. Tivemos que sair urgente aqui do mar pra poder seguir viagem e voltar pra casa porque, mano, vai vir uma tempestade cabulosa ali, mano. Tá vindo uma tempestade cabulosa. Olha esse céu, mano. Só pra contextualizar, galera, no Caribe tem muito furacão. Tipo assim, acontece, tem uma temporada e nós estamos justamente na temporada. A gente tá, tipo assim, preocupado que tá vindo uma tormenta, né, que eles falam, a chuva. Tá vindo uma chuva muito grande. Olha ali o mar. Tá muito feio o negócio. Olha ali, gente, não fala isso não. A gente vai ter que passar, talvez, pra lá. Aqui tá volotado de barco, olha. É, não tem mais nenhum. Todo mundo foi embora. Nossa. Então bora também, bora seguir com o nosso. Gente, seguinte, a gente tava indo embora, mas parece que a gente fugiu da parte só da tempestade. A tempestade não veio, se veio e foi pra lá. Ainda bem, né? Então, gente, não, vocês estão entendendo. Eu falava assim, o barco vai virar é agora. Aham, a gente pegou umas ondas assim, tenso. Uh, fala não. Então, voltamos o passeio tranquilo agora. Não, não, o que acontece? Tempestade, tava dando até pra ver um pouco aqui, ó. Não, tava dando até raio, velho. Teve uma hora que eu vi que tinha até raio. Um pedacinho, mas o pessoal foi esperto, porque eles já viram que tava indo, eles já estão ligados, né? Eles fazem o passeio aqui direto. É. É, acho que vai dar pra ver um pôr do solzinho ali, viu? Ah, teremos, teremos. Vamos ver. Tomada. Qual que era a piada que você queria contar, Luiz? Não era piada, não. Era só, eu perguntei pra vocês, quanto que, você sabe quantas pés que é o barco, esse barco? Ah. Pesa o tamanho do barco. Por que você tá rindo? Pesa o tamanho do barco. Você já tá rindo? Porque eu já tô esperando a merda. É, por quê? Você sabe quantas pés é? Ah, não sei, não. Você sabe quantas pés é? Você acha? Eu acho que é 42, né? Ah, é 46. É só você multiplicar o número de pessoas que tem aqui. Porque cada pessoa tem dois pés, então, dá mais ou menos, tem 15, uns 30 pés. Acho que valeu a tentativa, valeu. Ah, pode, pode, pode. Ele racha. Piada nova aí, galera. Eu achei boa. Eu achei que tem que ir pro Google. Piadas boas. Gente, olha que legal. O navio do pirata saiu. Olha como que ele fica todo iluminado. E eu fiquei sabendo que tem uma atração nele. Tipo assim, a Juju falou, né? Que você pode jantar com os piratas. Ou seja, se vocês quiserem que a gente vá lá, comenta aí que a gente vai. É tudo bonito, viu? É legal, né? E tá, tipo, sabe o quê? Tá me trazendo um clima de Natal. Aqui eles, né? Natal. É mesmo, todo iluminado, ó. Olha que legal, mano. Ó. Não, muito doido, mano. Deve ser muito legal. Precisamos ir, galera. Cata-se no Caribe, isso aí. Meu Deus, gente, o cachorro da Pri. Que coitinha mais linda. Ah, não. Que coitinha. Ele tá revoltado com a gente. Ele tá revoltado. Vai parar aqui. Vai parar aqui. Ah, ele tentou morder. Ele tentou morder a sua mão. Juro, juro. Ó, o povo revoltado com nós. Que isso, véi? Nossa. Enfim, gente. Vamos ir embora. Meu Deus do céu. Como é que ela chama? Roxy. Roxy. Coisa mais linda. Gente, meu sonho sempre foi ter um Husky. Ai, que saudade da Sonny. Ai, linda. Meu Deus. Ela é um amor. Chim, mãe, eu quero um amor. Ela é amiga da Gucci. Mentira. Ela é chique. Ela é chique, ela, gente. Olha, gente. Ela veio aqui pro meio do carro. Vai ser detalhinho. Coisa mais fofa e preciosa. Nossa, que cachorro maravilhoso. Eu nunca vi um cachorro igual esse. Olha, gente. Ai, molequeira, hein, Roxy. Como diz a Ayla, a gente tá em menos de 10 minutos com a hora e já vai ver a sua lona. Tem menos de 10 minutos com a gente. Gente, vocês não estão entendendo. Ela deve só estar querendo que a gente chegue na nossa casa porque a gente não desgrudou dela até agora. Quem que é essa humana esquisita? Leida. Gente, a gente tá assistindo Piratas do Caribe. É a primeira vez da Ayla assistindo. Uhum, eu não vou ter assistido. E mim, eu tô relembrando porque esse filme é muito antigo, né? Então eu tô meio que... 2003, mano. Então eu tô assistindo e relembrando de tudo. Gente, é um filme perfeito. Eu só digo isso. Assistam. Acabamos de assistir, gente. E que filmácio. Eu tinha esquecido o quão incrível ele é. A Ayla assistiu. Gente, se você nunca ver assistir, é sensacional. Eu dou 10 de 10. O filme é sensacional. É sensacional. Ó, gente, deixa eu contar pra vocês as novidades. Tirei todas as minhas unhas. Estou com as minhas unhas normais. E é isso. Agora eu tô indo dormir. Foi um diazão. Passei de barco muito top. E é isso, né, gente? Partiu dormir. Descansar, né, um pouquinho, né? É. Então, boa noite. Dormam com Deus. Não sei se você tá vendo de dia. Então, se você tá vendo de dia e não for dormir agora, um belo dia. E é isso. Deixa muito like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo. Se perdeu, você vai dar uma data no canal. Hoje temos três vídeos por dia. Meio-dia, quatro horas, sete e meia. Sábado e domingo. Um. Um beijo. Tchau.